Miro menos, portanto, aquilo que eu vou dizer agora é só de pai para pai. Oh, Manon, Manon, você, diga-me uma coisa. Você droga-se ou injeta-se com lexívia? Porque tem que haver aqui, uma destas duas é certa. Porque um pai, já nem falo de um cidadão, mas um pai que submete aquilo a que você tem submetido os seus filhos, desta forma, absolutamente vergonhosa. E olha que eu sou separado, portanto, eu falo com conhecimento de causa. Eu sou separado do meu permanente e mantenho com os meus filhos em relação de enorme proximidade, assim como com a mulher com quem vive 10 anos, que é a mãe deles. E, portanto, pelo facto de ser mãe dos meus filhos, merece-me todo o respeito, consideração, amizade, carinho, as suas pausas dos filhos. Não tem rigorosamente nada a ver com isto. Qual é a parte em que você, no seu eventual cérebro ultra-desenvolvido, ainda não percebeu que está a portar pessimamente em todas as pessoas? Os filhos têm que ser protegidos destas coisas. Você não tem o direito de colocar um filho de 11 anos perante uma situação destas para servir apenas de joguete para ofender a mãe. O que não é mais nada disto, você não quer nem mais nem menos do que isto. A única coisa que você quer com isto é manter-se junto da sua ex-mulher, utilizando os seus filhos. Isto é feio, isto é próprio de uma pessoa que, alegadamente, está com uma demência. Portanto, você vai, mas é um psicólogo ou um bom psiquiatra, porque você não tem o direito de estar a fazer isto aos seus filhos. Não se faz isto. Já foi. Ainda não se faz isto. Aos seus filhos. Você está a fazer mal aos seus filhos. Não há nenhuma justificação que você, na sua filosofia, possa encontrar para aquilo que você está a fazer a estas duas crianças. São crianças que não têm culpa nenhuma das suas, ou das parmaias suas, ou da mãe, ou de quem quer que seja. Portanto, levar uma criança de 11 anos a ter que intervir perante um juiz para dizer coitado, sabe Deus o quê, mandado ou pressionado, sabe Deus porquê. É uma coisa que, para mim, francamente, não tem jeito nenhum. Portanto, na minha opinião, de pai para pai, você não merece é ter filhos. Ok? Esse dom não lhe devia ter feito o que conseguiu. Porque você não é pai. É apenas um progenitor. Porque o pai não tem nada. Muito bem. Tendo disso, tendo disso, tendo disso, e na teóis...